As drenagens linfáticas são fundamentais, então a paciente tem que, nas primeiras duas semanas, eu preconizo até que a drenagem linfática seja feita diariamente, segunda a sexta. Se não for possível, pelo menos três vezes, no mínimo três vezes por semana, mais uma boa drenagem linfática, aquela drenagem de uma hora e meia pelo menos. E essas drenagens, o ideal é ir até o final dos dois meses, a paciente até ela poder desinchar bem, usar a cinta também pelo menos dois meses, para evitar acúmulo de líquido, evitar fibrose, ter um resultado melhor, evitar aderência, ter um resultado melhor da lipoaspiração. Então é fundamental essas drenagens linfáticas serem bem feitas, serem drenagens linfáticas pós-operatórias mesmo, especializadas em pós-operatório.